Hum, então quer dizer, Júlia, que você está repensando a sua carreira? Recentemente eu assisti um vídeo da Kef falando sobre professores e eu confesso que senti um pouco de medo. Matemática Rio Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael Procópio, esse é o canal Matemática Rio e hoje eu trago dois convidados super, ultra, mega especiais. Oi, bonitos, aqui quem fala é a Júlia, a Matemática. Fala, fera, tranquilo? Professor Ives Urquiza, do Física Total. E a gente vai continuar o debate aí sobre respeito aos professores, até porque, ó, eu sou professor e mereço respeito. Eu sou professora e mereço respeito. Eu sou professor e mereço respeito. Nós sabemos, como em toda profissão, que existem professores muito bons, né, a grande maioria é de gente preocupada com a educação, mas também existem professores muito ruins. Porém, não importa se o cara é bom ou se o cara é ruim, ninguém nunca deve ser vítima de violência de qualquer espécie. Sendo ela psicológica, física, moral, acho que por sermos seres humanos, a gente já merece ser respeitado. É esse conflito de valores que a nossa sociedade está passando, em que ou eu amo ou eu tenho que destruir as coisas, que está gerando um tipo de polarização que é perigosa. inclusive em redes sociais e pessoas que são muito influentes e que têm falado algumas coisas que precisam ser repensadas. Eu, como professor, pelo menos na minha cabeça, funciona da seguinte maneira. O meu sucesso como professor de matemática está diretamente relacionado com o sucesso do meu aluno. Se ele conseguir uma aprovação no vestibular, conseguir uma nota alta no Enem, conseguir passar no concurso público, eu só vou me sentir realizado dessa maneira. Só que tem professores também que sabem disso, que acham que, de repente, reprovar a turma toda quer dizer que ele é o melhor professor do mundo. Quando, na verdade, não é, né? Inclusive, o professor Werneck escreveu um livro, né? Se a escola boa é a que reprova, o hospital é bom, é aquele que mata. Eu sou de uma geração um pouco mais antiga, os meninos aqui têm idade de terem sido meus alunos, inclusive, em que os professores de exatas parecem que se sentiam superiores quando eles eram initaligíveis. Ou seja, parece que você explicar e a pessoa não entender dá um status que só eu entendo porque eu sou mais inteligente. E associado a isso, uma nota baixa era sinal de sucesso porque dizia tá vendo? A minha prova é difícil. Quando, na verdade, eu entendo exatamente o oposto. Se um ou outro aluno na prova tem dificuldades, pode ser fruto de algo individual. Mas se você faz com que toda uma turma tenha problemas, talvez você seja o problema. Mas aqui a gente tá discutindo isso o quê? A gente tá discutindo o que gera na cabeça do aluno esse conflito. E o que algumas pessoas têm passado a ideia sobre isso em vídeos. A gente queria exatamente discutir como é que a gente pode tratar esse assunto sem gerar ódio, sem gerar preconceito, sem gerar... Inclusive riscos, né? Porque algumas brincadeiras podem incitar a violência. O que eu queria contribuir é que quando a gente tá falando desse assunto de ódio, de se expressar e tudo mais, a gente acaba até perdendo o significado das palavras. Então, quando a gente vai xingar, ofender alguém, a gente simplesmente xinga por xingar. Tipo, me segura, eu tenho que falar alguma coisa. E a gente acaba esquecendo do significado que aquelas palavras atribuem. Então, quando a gente xinga alguém de medíocre, de idiota, inútil, são palavras que elas têm um significado. E não faz sentido ser falada ao vento, assim, ou por nada. E uma coisa é a gente falar na intimidade com quem a gente conhece, que a gente sabe como a pessoa reage. Outra coisa é a gente abrir uma câmera, feito a gente tá falando agora, e pensar, tem aí centenas de milhares de pessoas que vão nos ouvir, que a gente não sabe como vão reagir, sequer se elas vão entender de fato. E aí quem trabalha com humor e ironia tem ainda mais cuidado, porque às vezes você diz algo querendo dizer outro algo que nem sempre é compreendido. A gente tem, por exemplo, youtubers muito influentes, que conseguem atingir milhões de pessoas, como por exemplo a Ké, que é uma fera, né Ives? É, bem fera. E ela fez um vídeo falando dos professores, da profissão de professor, o que um aluno gostaria de dizer ao professor, que é um pouco, é assim, é o humor. Eu até coloquei a formulinha ali no quadro, né? Qual é o limite do humor? Inclusive deixa aí nos comentários qual é o limite do humor. Essa pergunta sempre é feita pra todo mundo e nunca ninguém responde, eu nunca sei qual é o limite do humor. Coloca aí nos comentários o que você acha. E esse vídeo, eu acho que a Júlia pode falar um pouco melhor pra vocês aí, do conteúdo dele. Então manda ver aí. Bom, nesse vídeo, ela brinca com a ideia de o que gostaríamos de responder para um professor. Em determinado momento, ela manda o professor pra aquele lugar. Tomar naquele lugar. Tomar naquele lugar. Ou em um outro momento, ela está acompanhada da mãe, e aí a mãe tira uma arma, e ela fala, filha, faz o que você tem que fazer. No vídeo todo, ela nunca se dirige ao professor com respeito. Ela nunca fala, não, o professor é bom. Ou ela não diz no final do vídeo que é uma brincadeira nem nada. Então eu achei o vídeo, assim, eu como professor, inadequado. Eu não sei a opinião de vocês também. É, eu até entendo que ela fez uma caricatura, e que muito do que ela representou ali, talvez num momento de devaneio ou de brincadeira, até algum estudante já pensou. Ah, provavelmente algum aluno meu em sala de aula se irritou com algo que eu disse, e na cabeça dele me mandou pra algum lugar, ou pra tomar algo em algum canto. Mas daí a você materializar, principalmente pra um público que não tem maturidade, pra diferenciar a ironia, pra diferenciar o que é humor e o que é fato, eu acho perigoso. Eu acho que tem que tomar muito cuidado. Até com a falta de sensibilidade, de perceber que ela fez uma piada com alguém pegando uma arma pra apontar pra um professor, no mesmo ano em que uma escola foi invadida no Rio de Janeiro, no Realengo, e diversos estudantes foram avejados a tiro por alguém que tinha uma revolta, talvez, que ela tenha representado no vídeo. Inclusive eu trabalhava lá na escola de Realengo, a Taça da Silveira, era uma escola sensacional, muito legal, os professores show de bola, os alunos fantásticos, só que teve esse episódio triste, né, e ficou marcado. Hoje em dia quando você coloca no Google Realengo, o que aparece são as tragédias que aconteceram em Realengo, principalmente a da escola Taça da Silveira. Eu trabalhava lá, tenho amigos que trabalham lá ainda, e foi um fato terrível o que aconteceu, e o vídeo da youtuber foi seis meses, sete meses. Depois, né? Depois do acontecido, ou seja, querendo simular ali uma violência contra o professor, que não deveria partir, nenhum aluno, acho que deveria pensar assim do professor. De nenhum profissional, né? De nenhum profissional. Ninguém quer se ver numa posição com uma arma na frente, sabe? Eu acho que não é um... Não chega a esse nível. Não gostei do que ele fez, vou pegar uma arma e dizer, olha, muda aí a tua opinião agora, porque eu tô com a arma apontada pra você. Entendo que, mais uma vez, aquilo foi uma ironia, aquilo ali é uma caricatura, mas a gente precisa entender que, quando um milhão de pessoas assistem isso, um milhão de opiniões vão ser formadas, e nem todas essas opiniões são maduras. E não tem como você se isentar de uma coisa que você é. Então, se as pessoas procuram saber aonde você anda, o que você faz, o que você come, marcas te procuram pra te representar, não faz sentido você falar, não, eu não tô formando opinião, eu não sou uma influenciadora. Então, acredito que aquele vídeo, ele não seja bom, ainda mais não ter colocado no fim. É só uma brincadeirinha. Isso, exatamente. E a gente tem casos de youtubers que foram assassinados por fãs, não é? Sim, teve uma cantora recentemente nos Estados Unidos que o fã enlouquecido foi lá, matou ela e depois se matou, né? Quantas personalidades já sofreram com isso, né? John Lennon. John Lennon, recentemente aqui no Brasil, Ana Hickman, né? Deve aquela tentativa. A gente tem youtubers que falam sobre ciências. Acho que a gente pode falar até o nome dele, que ele é um cara gente boa, por exemplo, Pirula, que é doutor na área de ciência, e ele já foi ameaçado. Um cara deixou lá um recado e disse, eu sei onde é o seu endereço. Então, imagina, você está sendo coagido a mudar de opinião porque alguém que você não sabe quem é está dizendo que sabe onde você mora e pode fazer algo contra você. A gente sempre tem que rebater os argumentos, não as pessoas. A gente não pode querer denegrir o argumento de alguém atingindo pessoalmente aquele indivíduo. Tem que combater os argumentos, nas ideias somente, não partir para a violência física. Inclusive, a gente não está falando do seu trabalho, que é um trabalho de muito impacto, é um trabalho de muito sucesso. A gente entende você como uma pessoa de sucesso. E exatamente por isso é que a gente pensa que talvez você tenha feito esse vídeo somente com a pegada do humor, sem perceber que você pode ter posto vidas em risco porque alguém da sua audiência pode ter pensado, ué, já que ela disse isso, eu posso fazer isso então. A gente vê muito casos de violência contra o professor. Por exemplo, aconteceu uma greve no Rio de Janeiro em 2013, muito grande, e aí os professores iam para as ruas e a polícia militar combatia isso com violência. Inclusive, teve o vídeo do Porta dos Fundos que eles fizeram falando sobre esse caso, que é engraçadíssimo e é muito legal o vídeo. Eu vou deixar o link na descrição. E o que eu achei estranho foi, por exemplo, que o Nando Moura não falou nada. É, pelo menos se falou, eu não vi, Nando. Foi mal. Se você tiver falado, eu não vi. É, desse vídeo da Kéfera, né? Deixa nos comentários se você viu, Nando. É, deixa nos comentários de comentário. Passa o vídeo para ele para ver se ele critica alguma coisa desse vídeo aí. Não só os professores sofrem com a violência, né? Os estudantes que já vivem uma vida muito violenta por conta, muitas vezes, de suas origens, da realidade social que eles enfrentam, eles ainda são tratados pelo poder público com bastante violência. Professores que tentavam melhorar as condições de trabalho são recebidos a bala de borracha e cacetetes. Então, se a gente viver uma cultura em que a violência se torna tão comum ao ponto de ela não doer mais na gente, a gente vive uma sociedade doente cada vez mais em risco. Hoje é professor, amanhã pode ser youtuber, amanhã pode ser qualquer pessoa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com qualquer tipo de situação que possa incitar, ainda que de maneira indireta, ainda que protegido pela capa do humor ou por qualquer outra capa, qualquer tipo de situação que o público não esteja preparado para perceber que ali é só uma caricatura e não uma realidade na qual ele possa se apoiar. E eu acho que os youtubers que são chamados de youtubers teen que atingem uma parcela da população muito grande que está formando a opinião ainda que são as crianças, os adolescentes. Eles têm... Às vezes a pessoa pode falar assim não, eu não tenho essa responsabilidade de educar ninguém. A responsabilidade é do pai e da mãe. Mas você tem uma parcela assim na formação do caráter, da opinião dessas pessoas. E como diria o Stan Lee, o criador do Homem-Aranha, das HQs, grandes poderes exigem grandes responsabilidades. Então se você tem esse poder de atingir milhões de pessoas, você tem que usar de maneira sábia, passando uma mensagem sempre positiva. Eu acho que mensagens negativas só atrasam o desenvolvimento do nosso país, enfim. E uma coisa que é para ser repensada, a gente vive uma sociedade que está tentando buscar tantos problemas, tantos resgates que estão tendo feitos. Quantas minorias já foram alvo de piadas, o humor já tratou de certas minorias com muito escárnio e que hoje em dia são completamente impensados. Fazer escárnio, por exemplo, com deficientes, com negros ou com qualquer um da comunidade LGBT ou com qualquer outra minoria. Os trapalhões faziam muito isso no passado e hoje em dia nem passa mais na televisão. Então eu acredito que certas brincadeiras que tenham talvez a violência, principalmente como tema, tem que ser muito cuidadosamente programadas. E ainda falando sobre as minorias, é difícil quando você se vê numa posição na frente de uma sala com 30, 40 alunos e a mulher, você briga com a sala porque você é histérica. Você não consegue controlar a sala porque você é mulher. Então tudo é baseado em que ela está assim porque ela está de TPM. Ninguém pode ficar, a mulher não pode ficar brava, sabe? Porque a gente está de TPM. Então são algumas desculpas que elas recorrentemente também aparecem dentro da sala de aula que não faz sentido. Eu posso estar simplesmente brava porque a sua conduta dentro deste ambiente não está sendo seguida. Então não faz sentido essas argumentações em cima do gênero. Quando eu comecei a minha carreira de professor, eu era bem novinho, tinha 20, 21 anos de idade. Aí eu recebi algumas críticas nesse sentido de falar assim, ah, ele não vai conseguir controlar aquela turma lá porque ele é novinho. Eu sempre gostei de dar aula fazendo piada, fazendo uma aula diferente, assim, interagindo mais com os alunos. E eu jamais tive problema excluindo, claro, um caso ou outro, assim, mas no geral eu nunca tive problema com indisciplina em sala de aula. Então não é o fato da minha idade de eu ser muito novinho que vai me impedir de controlar a turma. Eu acho que é a minha atitude em sala de aula. Também, como eu falei, tem professores bons e professores ruins, mas todos merecemos respeito e ninguém deve ser vítima de violência de nenhuma espécie. É, eu acredito que, por exemplo, a Júlia, por ser mulher, já deve ter sido confrontada com algum estudante que disse, ah, ela é uma mulher, eu vou lá e peito ela. E assim, isso é uma realidade que talvez eu e o Rafael, um pouco maiores e um pouco mais robustos, o Rafael com essa cara aí de Detona Ralph, acho que o aluno olhou, não, isso aí não dá para encarar, não. O que é uma tremenda bobagem, o cara achar que porque ela é mulher e é mais frágil, ela pode ser peitada e desafiada em sala. Inclusive, tem um vídeo que viralizou na internet de um aluno que a professora está lá falando uma nota, não sei, o aluno vai e avança em cima da professora para apagar o diário dela e começa uma briga mesmo, uma porrada na sala de aula. E eu acho que isso também tem muito a ver no sentido de discussão científica, porque mulher não nasceu para fazer as atas. Eu queria saber quem é que disse isso, sabe? Isso é algo bem antigo, né? Podia não apresentar essa pessoa que falou que mulher não nasceu para o passado. No passado, no passado não podia, realmente. Mas porque era tipo, disseram isso, não pode, mulher não pode estudar ciência, mulher não podia nem estudar direito. Não, se você for para o passado, mulher não pode sequer pensar. Está determinado que homens pensam, mulheres tomam conta da casa. Mas a gente está falando de milhares de anos. Tem. Tem uma matemática famosa da França, que eu acho que era do século XVIII, XVII ou XVIII, Sophie Germain. Ela precisava se passar por homem muitas vezes para poder publicar os artigos dela. Ela como mulher não ia conseguir na época. Tem um meme que rodou recentemente no Facebook com Marie Curie que brinca alguma coisa tipo, olha, mulher tem que estar pilotando fogão. Ela diz, tá, então segura meus dois prêmios Nobel enquanto eu faço a sopa. Então, fala sério, né? É, as mulheres têm tanta capacidade cognitiva quanto os homens, né? Afinal de contas, temos um cérebro bem parecido, né? Se não igual. É importante que a gente deixe claro que o nosso vídeo não tem nenhum objetivo de incitar ódio, de gerar mal-estar. A gente está tentando só discutir e esclarecer, né? É que a ideia aqui é contribuir. Nunca o contrário disso. Inclusive, quem pensar de maneira divergente da nossa está mais que convidado que fazer um vídeo resposta ou colocar os comentários aí da sua opinião. Até porque a gente não é dono da verdade nem nada, a gente está apenas expondo a nossa opinião aqui. E como toda opinião ela é particular, né? A gente está aqui para dividir a nossa opinião e escutar de vocês. O que vocês acham de pedir comentários falando sobre o gabarito? O que você marcaria ali como gabarito? Lembrando, justifique. Inclusive, a gente pode tanto divergir que eu não concordo com o Ives quando ele fala que eu pareço o Detona Ralph. Eu pareço mais o Shrek. Faz um beijo para a Jout, aproveite. Ai, Jout, maravilhoso. Que mulher. Pronto, Jout, com certeza poderia contribuir muito com esse tema, né? É, está mais que convidada a Jout Jout e quem mais quiser, o Nando Moura também para replicar esse vídeo, quem quiser falar sobre o assunto, acho mais do que oportuno, porque a gente sabe que o Brasil tem muita falha educacional e o país só vai adiante se a gente investir em educação. Como o investimento é pouco, eu acho que tem que partir muito também do indivíduo, né? O aluno que está lá para aprender, se dedicar mais aos estudos e perceber que o professor não é o seu inimigo. A gente está lá para te ajudar a conquistar os seus objetivos. Lembrando que esse ano é um ano muito importante para a educação porque está em discussão as novas bases nacionais e uma coisa legal de se falar é que eles consultaram o público, eles deixaram um tempo aberto. Então, você aí também está ligado na educação? Eles estão abertos para ouvir o que a gente tem a dizer sobre a educação. Você falou o que você tinha a dizer? Eu acho importante a gente dizer o que são as bases curriculares nacionais. É o que você vai aprender na escola de agora em diante. Então, é muito importante. Isso. Se você está assistindo esse vídeo aqui, você está mais do que convidado a dar aquele seu gostei, a compartilhar com todo mundo e a encher de mensagem. Seja Jout Jout, o Pirula, o Nando Moura, o Contente, quem quer que seja, para discutir sobre esse assunto que é muito importante. Se tem uma coisa que a gente gosta é conversar. Deixa um comentário. Sim, sim. A gente vai estar respondendo. E aqui, está no vídeo, está aqui no Matemática Rio, mas eu e a Ju vamos estar respondendo nos comentários. Se quiser mandar alguma coisa diretamente para mim, você manda lá. Quer falar com a Ju direto? Manda lá o comentário. E como eu sempre falo nos meus vídeos, você não está sozinho, eu estou contigo e nós também estamos contigo. Até os próximos vídeos. Beijinhos e bons estudos. Lembre que você pode. Nós somos professores e merecemos respeito.